Olá, sois lindos, seus lindos, sendo mais um vlog pra vocês. Antes de começar esse vlog, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de novos vídeos. E aqui na descrição tem as minhas redes sociais, minha caixa postal. Peço a todos vocês, família, que não pulem os anúncios. Ajude a fortalecer e crescer cada vez mais o nosso canal. Beijo, luz, a todos, fique com Deus. Tchau! E aí, meus amores, que Deus abençoe o dia de vocês e a família de vocês. Beijo, luz, a todos, vamos pro vídeo. Oi, gente, hoje a Rafaela tá se despedindo da gente, mas a saudade vai ficar. Agora eu vou levar elas num ponto e é isso. Não acho que não vai dar pra mim gravar muito, mas pelo menos, né, registrando aqui. Dá tchau! Tchau! Gente, acho que vai ser minha jantinha hoje, hein? Um aipizinho, um café. Gente, botei manteiga, uma delícia. Oi, gente! Gente! Vou dar um banhozinho nesse filhotinho aqui. Gente, os cachorros daqui de casa, vocês não tem noção como eles odeiam tomar banho. É difícil, tá? Não é fácil, mas a gente tenta... Eu dou uma vez na semana, tá? Então, mesmo assim, eles não se acostumam, não tem jeito. Enfim, não puxou a mãe, né? Não puxou a mamãe. Né, filho? Ele já tá velhinho, já. Gente, eu penso no cachorro bonzinho. Ele é um, sabe, um dos animais, assim, um dos melhores que eu já tive na minha vida. Já morou em apartamento. Ele é muito tranquilo. Se late um pouco, se fala, para, mano, ele para. Então, assim, ele é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu só não gosto de banho. Né? Mas nada é perfeito, né, irmão? Fou tão bom, filho? Então, gente, eu dou banho morno porque, desde uma vez, que eu dei, assim, quente, assim, no dia quente, assim, no sol, pro certinho, porque ele adora ficar no sol, de manhã. E aí, eu dei banho nele e aí ficou no sol. Gente, ele pegou uma gripe forte quando ele tá caindo muito. E sabe o que aconteceu? Eu quase perdi meu cachorro. Gastei um dinheiro com antibiótico e consegui salvar ele com antibiótico. Então, assim, ele não... Pra ele não adianta. Pega a criagem, não adianta. Tem que dar banho aqui dentro e agarrar uma uninha, tá? Aí tem gente que fala, ah, dá banho de borracha. Não dá. Eu quase perdi meu cachorro por isso, tá? Então, acho que cada um sabe, né, do seu cachorro, né? Pra lidar com o seu animal. O meu não adiantou, gente. Não adiantou. Deus me limpeu a dele meu velhinho, né, meu velhinho? Gente, meu velhinho tá saindo do teu pelo. Oi, Pituca. O que foi, meu amor? Vem aqui, vem. Vem cá. Vem. Vem cá, meu amor. É a gata da vizinha, gente. Ai, que peça. Quando ela trabalha muito, ela tá sem tempo de cuidar dela, né? De dar atenção. Oi, meu amor. Vem cá, vem. Que ela foi achada no lixo. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por ela. Oi, meu amor. Vem aqui. Vem aqui, vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui que eu te mostro. Deixa ela aparecer aqui. Jesus, mas a sua foto tá caminhada. Além do que vai ir. Meu Deus do céu. Misericórdia. O Tituca tá bem ali, gente. Não dá pra mostrar aqui, né? Mário, você vai ter que entrar aqui. Lamento. Sorry. Ai. Tá tão pesado. A gente tem que arrastar ele. Eu dei banho na Jane. Eu não vou mostrar nesse. Eu vou mostrar no outro. Só ela tomando banho, tá? Então, eu vou deixar aqui o card. Quem quiser. É o primeiro banho dela depois de ela ter tido os filhotinhos dela, tá? Eu vou jogar ele com certeza antes. Tá bom? Deixa eu fechar essa foto aqui. Que é melhor. Que aí fica mais próximo. E o Mário não tenta isso aí, né, Mário? Porque ele é danado, gente. Aí depois eu vou ter que lavar banheiro. Eu ia lavar banheiro, filho, não. Eu tenho que dar banho neles primeiro. Suja primeiro pra depois, né? Gente, desculpa. Olha, meu amor. Olha o pelo, gente. É muito pelo. Oi, filha. Oi, filha. O Gerninho tá ficando com um filhotinho. Tá chorando o olho, gente. Ô, é muito chorãozinho. Vê se chorando que nem um pai, né, filha? É igual ao pai ou não é? Quietinho. É igualzinho ou não é? Ai, meu Deus. Minha lente. Deixa eu botar um pouquinho. O que foi? Pituca. Pituca. Vem aqui, pituca. 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 Vem cá. Vem, pituca. Vem. Vem. Vem, pituca. Vem, pituca. Pituca. Hã? Que bom, mãe. Oi. A gente tá fazendo a gente fazer essas rodinhas. Ah, é. Ah, pois é. Tá sujando os pão todinho. Vai estar fazendo, pelo menos, né? Ah, então sujando aquele pão do gato? É, pão do gato, é. É, mas eu vou ter que, vou ter que limpar, lavar, porque aquilo é dos gatos. Então, esse pouquinho que vocês estão... Eu vou ter que tirar. Ah, tá dando mamar? Ah, tá dando mamar? Aquilo é dos gatos. Eu vou ter eles, porque... Pra ver se eles se sentem quentinhos. Se quiser, tira aquilo lá e deixa ela deitar na cama. Não é que tá me ouvindo. Ah, Jesus. Só tá me ouvindo, ó. Tá bem, tô vendo aí. Não é que tá me ouvindo. Não é que tá me ouvindo. Não é que tá me ouvindo. Obrigado. É a minha moderna irmãozinho. É. 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 É com a vovó. É a vovó. Na casa da minha vizinha, eu cuido dos cachorros dela, os animais dela, né? Que é três animais. É... Acho que pra descontar quantos de gatos eu tô até perdida. Ó, esse aqui é o uísque. A outra tá na rua, que correu pra rua. Aquela é a Belinha. Gostoso. Oi. Como é que você tá? Hã? Essa é a Juju, gente. É a Jujuzinha. O Olaf e tem mais dois gatos, que é da Juju. E a outra que tá lá em casa, que é a Pituquinha. Então, são três, quatro, cinco gatos. Três cachorros. E tem esse aqui. Tem essa coisa gorda aqui. Coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês aqui. Com esse aqui. Coisa mais linda. Né? Da tia. A tia cuida. É. A tia cuida muito. É. Porque ela trabalha muito, gente. Então, ela não tem muita condição de cuidar. Muito tempo, né? Condição não. Tempo. Então, eu fico aí. E é limpo. Limpo. Né? Né? É. o isso que tá aqui. Oi. O que foi? Gente, tá toda desarrumada. Ó os gatinhos dela. Oi. Minha mão, gente. Desculpa. É bicho pra caramba? É muito bicho, mãe. É muito bicho. É muito bicho, mãe. Essa é duas fêmeas. Ela tá tentando dar, mas é difícil, gente. Muito raro. Mas, enfim, né? É duas moças lindas. Né? Moças lindas. Hum? Coisa mais linda, gente. Gente, eu amo vocês amendoim. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Amo. De verdade. Gente, eu amo essa geléia de mocotó. Mas, dessa marca, até que eu gostei. Uma marca inferior. Não é aquela marca. Mas não é ruim não, tá? Muito bom. Aqui, pé de caça, R$2. Aí, eu comprei uma pra mim e uma pra Ia Júlia. Ai, gente. Boa noite. Minha noite maravilhosa. Com camarão, gente. Vou comer isso aqui tudo petisco. É isso mesmo. Coloquei um limãozinho já. Tá? Coloquei. Coloquei. Eu adoro, gente. Não botei muito sal. Porque aqui a gente não usa muito sal. Mas, servido, gente. Adoro comer na mão. Ai, tá bem quente, gente. Ó. Ui, tá muito, 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 muito. Servidos. Hum. Hum. Ó. Ó. Gente, gente, vocês estão comendo. Não, 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 não. Ó. Beijo, gente. Vou comer isso. Não vai esfriar. Amo comer camarão bem. Rantinho. Gente, eu não tiro a caixa. Pra mim, fritinho. Bem frito, dá pra mim comer, tá? Eu gosto assim. Estão lindos, gente. Tem uma coisa mais linda. Coisa mais linda da vovó. Né? É, vovô. Vovô. Ai, vovô. Ô. Ô. Vai morder a vovó. Vai morder a vovó. Vai. 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 É colo, ó. Colo. Vovô tá acostumando mal no colo? É. É. É.